Música 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 Postura, postura ali Postura Música Música Vai na posição primeiro Música Vai te dar com ela Vai te dar com ela Pensa ela na grave Ela na grave Isso, ela é na grande Olha o joelho na barriga e vamos socar ela Olha o americano nesse braço Olha o americano Bora, bora Mata a posição do quadril Agora ela Além do meu cliente A construção Para que a conquista O que você vai fazer A conquista A conquista Que joelho É o joelho Para que a conquista Para que a conquista Porque a conquista Amém. 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 Vai escalando, é isso? Bora, bora! De volta o braço, de volta! Amém. Agora estava aqui. In�分? Colme na paixão . Colme! 도laca, olha aí! Marcos, Marcos, Marcos! Marcos, Marcos! Ele vem! Ele vem! Ele vem!